E se você ainda não é a Uno do MDU, o Mike vai deixar o link aqui do meu treinamento na legenda desse vídeo para você conhecer também e aprender do zero como entrar para o marketing digital e ganhar dinheiro na internet. Então, eu acho que um dos segredos por cada acesso com o Dropship é um bom produto, uma boa cópia até lá daquele produto ali. Exatamente. É um dos pontos. Tem vários pontos que tem sobre o Dropship. Vai falando para a galera isso. Porque a gente está falando isso aqui porque os vídeos anteriores, a galera tem muita dúvida. Muita dúvida. Você lembra as principais dúvidas? Sites para poder ajudar. Você já falou alguns. Como saber o momento certo de escalar um produto. Momento certo. Quando o produto está dando retorno sobre investimento ali, você tem que ir testando. Então, você vai colocando lá. O produto está bom, você vai escalando ele. E assim que você... É, você vai escalando ele. Não tem muita... Não tem muita... É, sobre escala, você colocou um produto ali. Está dando retorno sobre investimento. Está bom, você vai aplicando mais dinheiro com outras estratégias. Eu vi também, isso é recente. Com qual valor que eu devo começar ali a fazer os anúncios? Quanto você tem para investir? É, o valor. Você acha ideal para começar? Eu acho legal hoje em dia de mil a mil e duzentos. Por dia ou por mês, sim? Para investir num produto? Num produto você gasta ali em torno de duzentos a trezentos reais. Tem algumas formas de você... Mas você fala por dia? Em cima do produto? Diária? Por dia. Mas aí você vai analisando as métricas. Um jeito de você gastar pouco no dropshipping para validar um produto é você... Primeiro você coloca lá, campanha de video view. Aí você vê lá os produtos... Você vê as métricas. E depois você faz um look alike. Então você pega as pessoas que visoriam de cinquenta a noventa e cinco por cento. E você faz um look alike. Então você pega essas pessoas e manda o anúncio de novo para elas, só que com intenção de compra. Aí essas pessoas vão comprar, entendeu? Você consegue testar um produto de uma forma que gaste menos dinheiro. Como é que é o primeiro? Tem que fazer como? De review? Público aberto? Video view. Você faz uma campanha de video view. Coloca lá e pega lá. Deixa um dia lá. Pode gastar uns cinquenta reais que vai pegar bastante pessoa. Porque de video view geralmente você consegue alcançar um público grande. De cinquenta a setenta reais. É uma estratégia que é boa para você testar produto com pouco dinheiro. Eu já testo gastando muito mais. Hoje você está vendendo quanto por dia lá? Vendendo por dia? Depende de quando eu estou escalado. Hoje, agora, acho que umas novecentas, mil vendas por dia. Novecentas, mil vendas por dia? Não, novecentas a mil vendas por dia, hoje. Não é venda, hein, cara? Três minutos, se você for olhar bem aí, é um produto que você está vendendo, hein? Qual o produto desse produto aí? Oi? Conta para a galera um produto aí. Aí não dá para falar, né? Porque ninguém fala, né, velho? Ninguém pode falar. Não pode de jeito nenhum. Dá uma dica, então, para um produto para a galera que você acha que você não tomou como é que a galera pode trabalhar. Fala um aí. Não, não é assim, cara. Tem que testar, velho. É impossível. Não é... Se fosse assim, estava fácil. Qual que é ler? Vende tal produto. Vende tal produto. Não é assim. Tem um que é bom. O Fernando me deu ideia. É que é um negócio de Pandora, não é, Fernando? O senhor é Pandora. O senhor é Pandora. O senhor é Pandora é bom para vender. O senhor é Pandora? É. Tem um rastreador aí, de você colocar em manhã casada aí, um homem casado também, um rastreadorzinho. É bom de vender. Aí tem que trabalhar em oferta boa, hein? De oferta boa. Tem um cinto de correção de postura também, que vende bem. Esse daí já vendeu bastante, cinto de corretor de postura. É meio que um produto saturado. Você pode tentar uma outra oferta. Só que produto que já vendeu muito, muito, é difícil de você voltar a vender, entendeu? Você acha muito difícil? Corretor postural foi um produto que vendeu muito lá no começo. Então você tentar vender ele é a coisa que todo mundo já viu. Você tem que vir com uma oferta muito forte. Quando você fala oferta, é a copy brutal ali. É, uma copy. Fazer uma oferta de, ah, você vai comprar um, vai receber dois. Eu até testei corretor postural esses tempos atrás, só que, como eu falei, é um produto que já vendeu muito. Não vale a pena você investir. E tem, eu também notei também alguns comentários com relação a, ah, o dropship é falcatrua, o pessoal falou, que vocês não pagam imposto e tudo. Explica essa parte aí. Todo o valor que você faturou, você está pagando imposto certinho? Exatamente. Tudo que você fatura, você tem que pagar imposto. O povo fala que é falcatrua porque geralmente as pessoas começam no CPF, não começam no CNPJ. Mas depois que você faturar, você abre um CNPJ e paga o seu imposto. Não tem essa de... Tudo seu, então, que você está faturando hoje, está indo na sua empresa, está pagando imposto. Exatamente. Todo mundo tem que fazer isso, então, normal. Exatamente. É uma empresa como qualquer outra, você tem que pagar imposto. E o mercado, está saturado? Ou dá para iniciar? Está difícil? Como é que está o mercado? Fala para a galera aí. Dá para ganhar muito dinheiro ainda. Estados Unidos está há cinco anos na nossa frente e tem gente que ganha muito dinheiro lá. Cinco anos na nossa frente? O que satura são as ofertas que, como eu falei, o que satura é o jeito que a pessoa vende. Mas dropshipping é apenas um modelo de logística, é um e-commerce. Então, é a mesma coisa que você falar que a Magazine Luiza vai parar de vender, está vendendo muito. Não, cara, é só um modelo de logística, não tem como saturar. Entendi. E outras dicas, então, para o pessoal que você está usando recente? Vai falando mais coisas aí, sim. Mais dicas, mais dicas. Será que eu solto assim para... Tem que soltar, tem que ajudar o povo, hein. Então, uma coisa que eu acho muito da hora que o povo não fala é sobre Facebook Ads mesmo. O que tem Facebook Ads lá? Uma coisa que eu faço é público aberto. O povo sempre pensa, ah, qual é o interesse? Qual é o interesse que eu vendo? Será que eu vou vender esse produto aqui, sei lá, vou colocar interesse de tals, tals, eu não sei qual é o interesse de colocar. Mas, na real, o algoritmo do Facebook é muito mais inteligente do que todos nós. Então, uma coisa que o povo não trabalha e que eu indico é vender no público aberto. Uma coisa que eu testo o produto, sempre no público aberto. Então, eu não costumo ficar colocando interesse. Porque o Facebook, ele vai achar a pessoa que você quer que alcance. Então, ele quer gastar seu dinheiro, ele tem que te ajudar também. Então, você coloca no público aberto, o Facebook é inteligente, ele vai achar as pessoas que vão comprar o nosso produto. Então, dica boa para o pessoal. Você coloca lá, faz uma campanha. O povo não é uma receita de bolo. Eu não posso falar, ó, você vai fazer isso e vai dar certo. Então, uma coisa que eu costumo fazer é testar... Agora que a rapaziada está começando agora, ela não vai testar com tanto dinheiro, né? Então, você pode começar lá com uma campanha de... Uma campanha, quatro conjuntos de anúncio aberto e um anúncio. Nessa campanha, você vai colocar esses quatro conjuntos de anúncio aberto e vai testar ali. Você não coloca interesse. Você faz aberto. Pode ser que dê muito certo, né? Isso tudo vai depender do seu produto, da sua cópia. Tem tudo uma linha ali. Tem tudo uma linha ali.